Oi gente, boa noite, tudo bem? Vamos comigo fazer esse deliciosos ou lanche super prático. A gente vai precisar apenas de meio litro de leite ou a quantidade de sua preferência. Vamos acrescentar dois ovos. Misturamos. Passamos na peneira. Feito isso, a gente vai acrescentar quatro colheres de sopa de amido de milho, maisena. Misturamos. Uma pitada de sal, mais ou menos uma colher de café rasa. Transferimos esse líquido. Agracitamos 200 gramas de queijo mussarela e meia colher de sopa de manteiga, opcional. Levamos no fogo, mexendo sempre. Esse é o ponto. Na forma, passei um pouco de gordura, colocamos a nossa massa. Vocês esperam esfriar naturalmente e após levam no congelador por 20 minutos. Feito isso, vamos cortar em pedaços o tamanho de sua preferência. Fica bem firme e maravilhoso. Após isso, a gente vai precisar também de um ovo e uma pitada de sal. Passamos a nossa massa no ovo e na farinha de rosca. Após isso, a gente vai levar para fritar. Colocamos o óleo. Espera ficar quente e colocamos. Se você já está gostando do vídeo, se você não é inscrito ainda, escreva. Ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Coloca no papel toalha para retirar a gordura. E é isso, gente. O resultado é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo. E até o próximo.